Uma das maiores rebeliões que já ocorreram no nosso Brasil com toda certeza foi a rebelião de um presídio de Manaus no estado do Amazonas, onde cerca de 55 presos morreram da forma mais brutal que você possa imaginar. Quer saber como essa história aconteceu? Ah, então é muito simples, é só você assistir a esse vídeo até o final. E pra quem não me conhece, eu me chamo Gustavo Fabrício e esse é o canal Brasil Curioso. E se você ainda não for um inscrito aqui no canal, se inscreva agora e ative o sininho das notificações pra que você não perca nem o próximo vídeo que sairá aqui no canal. E agora sim, vamos... Mas peraí, peraí, peraí. Antes eu quero mandar um salve pro inscrito do canal, Cailan Ribas. Ele me pediu pra mandar um salve em um vídeo anterior e agora sim o salve tá dado. E você, também quer receber um salve? Comente aí embaixo, manda um salve, que no próximo vídeo eu mandarei. E agora sim, puxa a vinheta. No dia 2 de janeiro de 2017, aconteceu esse massacre que foi o maior desde o Carandiru em 1992. Eu fiz um vídeo específico sobre o massacre do Carandiru e se você ainda não assistiu, clica nesse card que está aparecendo agora. O link também vai estar na descrição, corre lá e assiste. Mas no presídio de Manaus, no estado do Amazonas, mais conhecido também como o Complexo Penitenciário Anísio Jobim e o Compege, ocorreram a princípio cerca de 60 mortes. Mas só que depois esse número foi atualizado e caiu um pouco. De 60 caiu pra cerca de 55 o número de presos mortos. Essa barbárie aconteceu por causa de uma briga entre facções que não são originárias do estado do Amazonas. As facções são o PCC, mas conhecido também como o Primeiro Comando da Capital, que foi criado em São Paulo por um cara chamado Marcos Camacho, também conhecido como Marcola. Ele criou o PCC no dia 31 de agosto de 1993 em uma penitenciária de São Paulo junto com alguns comparsas, também muito barra pesadas. E rapidamente a facção se espalhou por todo o estado de São Paulo e todo o Brasil. Também hoje em dia o PCC foi até para outros países vizinhos ao Brasil, como Venezuela, Bolívia, Paraguai e até a Colômbia. Já outra facção envolvida no massacre vem do Rio de Janeiro. O Comando Vermelho, também conhecido como CVRL, foi criado na década de 70 por um cara chamado Rogério Lengrube. Logo o grupo se espalhou por todo o estado e desde a década de 90 é comandada por Fernandinho Beramá, entre outros caras, como Elias Maluco e Marcinho VP. Todos hoje em dia presos em presídios federais. O PCC e o Comando Vermelho foram aliados por quase duas décadas. Mas em 2016 eles romperam as alianças por causa de disputas de território nas fronteiras do Brasil com o Paraguai. O que ocasionou em várias rebeliões nos estados de Rondônia, Roraima e Amazonas. Estado esse onde morreram 55 presos. Numa tarde de domingo o confronto começou e durou cerca de 15 horas. Isso mesmo, foram cerca de 15 horas acontecendo as maiores brutalidades que você possa imaginar. Foi um verdadeiro filme de terror só que na vida real. E temendo que a coisa pudesse ficar ainda pior, não houve invasão por parte da polícia. Essa opção de invasão foi considerada inviável, disse o secretário de segurança do estado do Amazonas. Temendo que pudesse haver ainda mais morte entre os presos e até mesmo entre a força policial. Então eles começaram a negociar com os presos. Mas enquanto as negociações ocorriam, o pau estava cantando dentro do presídio. E não só o pau cantava, rolava também tiro, facada, porrada e tudo mais que você possa imaginar. Tem vários vídeos na internet mostrando isso. Eu não vou colocar aqui nesse vídeo porque são cenas fortíssimas. Mas se você der uma boa pesquisada aí no Google, você vai encontrar vários vídeos mostrando o massacre. Com presos esquartejados, sem cabeça, esfaqueados e até presos que morreram de tanto apanhar. Porque o negócio foi muito feio. Houve também várias fugas durante a rebelião. No total, 112 presos fugiram do Compedge, mas só que quase todos foram recapturados depois. Eu acho que eles fugiram porque ficaram com tanto medo de morrer no presídio que deram algum jeito pra fugir dali. Ou será que foi por algum outro motivo? O que você acha? Conta pra mim aí nos comentários. O IML de Manaus teve muito trabalho pra identificar os corpos por causa da gravidade dos ferimentos. Lembrando que vários corpos estavam sem a cabeça. Mas também houve grande dificuldade para armazenar os corpos. Então eles alugaram um caminhão frigorífico pra isso. De acordo com o governo amazonense, na época o complexo penitenciário tinha capacidade para abrigar cerca de 590 detentos. Mas só que quando o massacre aconteceu, ele abrigava cerca de 2.230 detentos. Ou seja, mais que o triplo da capacidade do presídio. E tá aí mais um fator que contribuiu para essa barbárie acontecer. Mas isso não é um problema só do estado do Amazonas. Esse problema de superlotação acontece em todo o Brasil. Segundo alguns dados, o Brasil tem hoje cerca de 450 mil presos. Precisaria de cerca de 50% a mais da capacidade para abrigar tanta gente assim fora da lei. A rebelião do Comperge só terminou no outro dia, às 7 da manhã. Depois de uma longa negociação entre a polícia e os presos. Os policiais também disseram ter conseguido salvar cerca de 12 reféns. Que já estavam na linha da morte, mas foram salvos por muita sorte. Outra tentativa de rebelião aconteceu logo depois no centro de detenção provisória de Manaus. Mas logo a polícia conseguiu controlar tudo. E depois disso, a polícia começou uma grande investigação para apontar os mandantes da rebelião. Que logo foram transferidos para presídios federais de segurança máxima. O problema que acontece nesses casos é mesmo a superlotação carcerária. Segundo o diretor dos direitos humanos adjunto com a ONG Conectas, chamado Marcos Funche. Quando se coloca em uma mesma unidade penitenciária duas facções rivais. O estado não tem controle algum sobre o que acontece ali. Quem manda é o clima organizado. E é verdade mesmo, porque desde 2016 pra cá já ocorreram várias rebeliões em presídios pelo Brasil por causa de briga entre facções. O nosso país tem a quarta maior população carcerária do mundo. Só perde apenas para países como os Estados Unidos, China e Rússia. É um grande problema que os nossos governantes precisam resolver logo. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou deixe seu like e se ainda não for um inscrito se inscreva agora porque ainda dá tempo e é de graça. Compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais pra que esse vídeo chegue a mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui e muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!